Música Segunda-feira, 5 de novembro de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, no Facebook, no Youtube, mais uma edição do Participação Popular. Olá, eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos falar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que já teve uma prova nesse dia 4 de novembro, no domingo, exatamente, vai ter outra prova no domingo seguinte à realização desse programa e nós vamos falar sobre os 20 anos do Enem. Afinal, ele nasceu como um instrumento de avaliação do ensino médio brasileiro. Foi bem sucedido nessa missão, hoje como um substituto do vestibular em mais de 500 universidades, inclusive sendo aceito no exterior. Ele democratiza realmente o acesso às universidades e aos cursos diferentes na rede pública de ensino, também na rede privada. Para tratar desse assunto com a gente, nós temos o Fernando Barbosa dos Santos, que é mestre em educação, professor de sociologia do Instituto Federal de Brasília, do Campus Taguatinga, que é um dos muito bem sucedidos no Enem, inclusive, né, Fernando? Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Sim, na nossa primeira participação no Enem ano passado, o nosso campus, o campus Taguatinga, ficou em primeiro lugar nas escolas públicas do Distrito Federal, envolvendo as escolas secretarias e os colégios militares, tanto federal como do DF. Beleza, Fernando. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente no Participação Popular, para discutir um pouquinho sobre a influência do Enem sobre o ensino médio, o ensino médio também em função do Enem, para falar um pouquinho sobre isso, para a história de sucesso do IFB. Então, obrigado. E nós temos também Maria Inês Fine, que é uma das criadoras do Enem, exatamente, presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Maria Inês, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre muito bom falar do Enem, principalmente num programa intitulado Participação Popular. É bom lamber a cria também um pouquinho, né? Muito. É bom. Então, você já sabe, o programa se chama Participação Popular, porque a gente conta com as suas perguntas, as suas opiniões, os seus comentários sobre o assunto, o que você acha do Enem. Você é estudante, você já passou pelo Enem, você está fazendo o Enem agora, mande para a gente as suas opiniões, as suas perguntas. Você pode ligar de graça de qualquer telefone fixo de todo o Brasil, o telefone é 0800-619-619. Qualquer telefone fixo de qualquer lugar do Brasil. Você também pode mandar para a gente um e-mail, nosso endereço é participaçãopopular, arroba, câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem espaço, cedilha, tio, nada disso. Participaçãopopular, arroba, câmara.leg.br. Você também pode mandar para a gente uma mensagem pelo Twitter, escrevendo o nosso nome de usuário no seu tweet. Arroba participaçãopop, também é uma palavra só, não tem espaço, cedilha e tio. Arroba participaçãopop. E a gente vai receber o Toco Twitter aberto no computador que fica aqui no estúdio. Se você estiver acompanhando o programa com o seu celular na mão, como muita gente faz, pode mandar para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61996202573. Repetindo, 61996202573. Além disso, se você estiver acompanhando o Participação Popular pelo YouTube, você também pode deixar o seu comentário ali na sala de bate-papo, né, no chat ali do YouTube. Fica aberto durante essa transmissão ao vivo do programa, até quase 2 horas da tarde. E você também pode mandar sua mensagem pelo Facebook. Se você estiver acompanhando na página da TV Câmara no Facebook, você pode curtir, compartilhar, legal, que isso traz audiência para a gente, né, claro. E também pode deixar a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta, a sua questão para a gente discutir aqui. Além disso, nós temos a repórter Vânia Alves lá no centro de Brasília e já tem gente com ela para participar do nosso programa, né, Vânia? Pois é, e se você estiver passando aqui no centro de Brasília, eu estou aqui no Conjunto Nacional. Vem falar sobre o que você acha do Enem, se você participou, como é que foi sua prova ontem. Vem aqui conversar com a gente. Mas agora, eu estou com um menino vestido de branco, de cima a baixo, um menino mesmo, com uma cara de garotinho. Mas que, como vocês podem ver pela roupa dele, ele já passou pelo Enem. Aliás, o Luan, que está aqui do meu lado, ele esnobou. Ele passou no PAS, que é um exame também coletivo, que é realizado aqui no Distrito Federal, que seleciona os alunos para o Enem. Ele passou no PAS, para odontologia, e no Enem, para medicina. No momento, ele está fazendo odontologia na UNB. Luan, como é que você conseguiu passar nesses dois concursos para cursos tão difíceis? Você estudou muito? É muita dedicação, né? A escola ajudou bastante os professores, que sempre dão apoio. O Instituto Federal é uma escola com professores bem qualificados, e eles têm um foco em formar os alunos para entrar na universidade que eles querem, seja aqui em Brasília ou seja fora, e isso ajudou bastante. Desde o começo, vocês estudam, desde o começo do ensino médio, para entrar na universidade? Isso. Lá o foco, desde o primeiro ano do ensino médio, é esse. O professor falou para a gente. Você entrou, você já decide qual universidade que você quer, que você vai conseguir entrar lá. Olha, o Luan é aluno do professor Fernando. Ele é bom professor? Muito bom. Melhor professor do Instituto. Luan, me diz uma coisa. Você sempre estudou em escola pública. Como é que foi a sua vida escolar? Você sempre foi um bom aluno? Sim, sempre estudei em escola pública. Sempre me esforcei bastante, porque eu sabia o curso que eu queria e que não ia ser fácil. Então, eu tinha que ter bastante dedicação. Aí foi isso. Você, além da escola pública, além da escola, você fez curso de línguas fora? Você teve condições de se preparar além da escola? Não. Sempre estudei só com a escola mesmo e em casa. Aí, durante o ensino médio, no Instituto Federal, lá em período integral. Então, sempre a gente ficou na escola, se preparando, no turno contrário, com os professores. Em sábados, a gente fazia maratonas de aulas também para se preparar. Você sentiu falta de alguma outra coisa durante esse período na sua formação? Quer dizer, você sempre quis biológicas, pelo jeito, né? Você tinha vontade de estudar outras matérias? Fez falta alguma coisa? Falta não. Eu sempre gostei bastante das outras matérias, da área de exatas também. Só que eu estava decidido, que eu queria biológicas e eu segui esse foco. Bom, eu vou ficar aqui mais um tempinho conversando com o Luan. Se vocês tiverem perguntas para ele, eu vou segurar ele um pouquinho para a gente conversar um pouquinho mais. Por enquanto, a gente volta por aí. Tá bom, Vânia. Legal. Bacana ter trazido aí também essa participação do Luan aqui no nosso programa. E não perca a oportunidade de laçar algumas pessoas que estiverem passando aí, então, se quiserem falar também sobre o Enei. Tá bom, Vânia? Bom, e enquanto você que está nos acompanhando prepara a sua pergunta, eu quero mandar um abração aqui para os nossos colegas aqui da TV Canoa que estão fazendo aniversário nesse 5 de novembro. A Flavinha Paiva, o Jorge Amado e também um abraço para o Erasmo Magno de Patos, na Paraíba, também fazendo aniversário. Nessa terça-feira, dia 6 de novembro, aniversário de um bocado de colegas, né, os jornalistas Alexandre Sena, Eliane Gonçalves, Matheus Leitão e o diretor do programa nesse momento, o Fábio Henrique Medeiros, que também ele já vai falar comigo aqui no Ponto daqui a pouco, né, e também vai fazer aniversário nessa terça-feira. Parabéns, Fabão. E, bom, também aniversário de várias cidades no Brasil, muitas cidades realmente, difícil até de falar todas, né, só algumas aqui vão passando, em Goiás, Ivolândia e Hidrolândia, em São Paulo, Guatapará e Itapetininga, no Paraná, Roncador, no Rio Grande do Sul, Barros, Caçal e Sertão. Em Minas Gerais, Manhuaçu, Santa Margarida, no Acre, Marechal Taumaturgo, na Paraíba, Bom Jesus e Santana de Mangueira. No Rio de Janeiro, Cambuci e Porto Real. E no Espírito Santo, São José do Calçado. Todas essas cidades fazendo aniversário. Se você mora nessa cidade, está com a gente no Participação Popular, um abração. Então, nossos parabéns aí para todos os seus conterrâneos, né, e espero contar com a sua participação nessa edição do Participação Popular, que discute os 20 anos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos começar o nosso bate-papo com o professor Fernando Barbosa dos Santos, que foi citado, inclusive, ali pelo Luan, né, entrevistado da Vânia. E começar pela pergunta factual aqui, né, professor. Qual a repercussão que está tendo do primeiro dia de provas do Enem em 2018? Que teve o tema de redação, foi a manipulação com dados da internet, né, manipulação das pessoas. E a gente já viu nas redes sociais muitas reações à prova como um todo, não só a redação, mas a prova toda. Como tem sido essa repercussão, na opinião do senhor? Eu queria falar só um pouquinho antes do aluno, né, do Luan, o que a gente fez lá no Instituto, e aí eu já te respondo a pergunta elaborada. O Instituto Federal, o nosso curso é técnico em eletromecânica. Ele é um ensino médio integrado, onde os meninos e as meninas possuem disciplinas propedeuticas, português, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, e tem a formação técnica. Então, 50% da carga é de formação técnica e eletromecânica, e os outros 50% de formação propedeutica. Eles ficam lá de 8 da manhã às 6 da tarde. Quando ele fala da questão da estrutura, nós temos uma estrutura muito boa, de excelência, do Instituto Federal, que tem como... o nosso corpo é composto, na sua grande maioria, de mestres doutores. Então, são mestres doutores dando aula na periferia de Brasília, Itaguatinga, Ceilândia, outros campos, para gente simples, né, participação popular. E o Luan tem uma história de vida muito bonita, não só ele, mas nós tivemos 15 alunos no terceiro ano, 13 passaram pelo Enem, universidades públicas, Universidade de Brasília, Institutos Federais, e meninos da classe trabalhadora, né, em sua maioria, gente muito popular, muito simples. Então, muito orgulho, muita felicidade. Com relação ao tema de ontem, né, não só o tema da redação, mas a prova toda, ela falou bastante de movimentos sociais, ela falou de feminismo, ela falou da luta pelos direitos civis, teve a questão sobre o Martin Luther King, Rosa Parks, caiu sobre a questão da violência contra a comunidade LGBT, então deu muito destaque na prova para as minorias. E eu acho que o tema da redação, ela fechou, né, ela foi a cereja do bolo. Eu acho que foi muito bacana a elaboração do Enem, uma prova muito democrática, ela toca nos assuntos mais urgentes da sociedade brasileira. Então, a questão da polêmica, eu estava com a minha filha fazendo a prova do Enem, né, então ela chegou cansada, então eu fiz mais aquele papel de calma, eu sou o primeiro vestibular, grande seleção. Saber você teve que ser mais pai do que professor. Isso, e aí eu acompanhei tanto as redes sociais, mas eu ouvi, né, as redes sociais bombando, falando da repercussão, mas acho que foi uma prova que contemplou o que está na lei, o que está na LDB, o que está... teve a questão sobre a Unesco, falando sobre a questão da ONU, de você ter uma educação para os direitos humanos, contemplando a Declaração Universal de 1948, no pós-guerra, então foi muito bacana, eu acho... Ela puxou mesmo o que está em discussão no momento, né, muitos dos conhecimentos gerais. Isso, as questões, e muito interdisciplinar, filosofia, sociologia, história, geografia, literatura, muito bem feita a prova, gostei muito. Legal, professor Fernando. E, bom, professora Maria Inês Fini, presidente do INEP, né, o INEP é que elabora, né, as provas do Enem. Eu queria fazer uma pergunta com base em uma coisa que o Luan falou ali, que desde o primeiro ano é dado o foco ali, né, no caso do IFB, para a universidade, para entrar na universidade ali desde o primeiro ano do ensino médio. Eu já vi algumas, já li algumas opiniões de que o Enem, quando surgiu, tinha a ideia, e acho que a senhora como fundadora pode falar muito bem sobre isso, de até tirar um pouco o foco que havia no segundo grau, de, ah, tem que mirar na universidade, vamos fazer um ensino médio voltado para entrar na universidade. Isso foi atingido ou hoje simplesmente existe um redirecionamento? Agora as escolas preparam para o Enem, na sua opinião. Olha, Rodrigo, em primeiro lugar, eu gostaria muito de cumprimentar o professor, né, eu acho que ele faz para mim aquilo que eu considero de maior valor na minha vida. Ele acabou de me dar todo o valor moral de um professor, reconhecendo o trabalho que foi feito pelas nossas equipes. E cumprimentá-lo também porque um menino vocacionado, protagonista de uma história para a área de biomédicas, reconhece publicamente que seu melhor professor do curso foi o de sociologia. Isso eu acho que é o salário moral que todos nós professores recebemos, e que complementa um pouco o salário baixíssimo que a gente recebe no Brasil. Bem lembrado. Mas, queria só dizer, cumprimentá-lo, viu professor, parabéns, porque esse depoimento do aluno, e eu tenho recebido muito, de muitos ex-alunos meus da Unicamp, em função desse papel que eu estou exercendo hoje, é aquilo que compensa mesmo a nossa carreira profissional. Então, parabéns mesmo, viu professor. E ele faz também uma outra declaração, ele participa da própria resposta que eu vou lhe dar. Ele diz que a escola dele funciona em tempo integral. Isso é um aditivo na qualificação para alunos de qualquer classe social. Esse contato, essa vida cultural dentro da escola, em tempo integral, é importantíssima. Outra coisa que ele diz, ele tem um currículo integrado, que é o sonho da nossa reforma do ensino médio, da nova base curricular nacional. Ele está dando um testemunho de que isso funciona. O currículo integrado, no caso, é a disciplina. A profissionalização e a formação geral. Que é um antigo científico, né? Não, não, não. É uma nova modalidade que vai permitir você juntar o ensino médio com uma formação profissional, técnica, de nível médio. Então, esta nova reforma, nova base nacional comum curricular, pode se espelhar no Instituto Federal como um modelo de sucesso. Olha aí, você tem um menino que quer ir para a universidade, portanto, ele é protagonista da história dele desde o primeiro ano. A escola o apoia, sem abandonar a formação geral, que o prepara para disputar, o vestibular Paz da UNB e o Enem Nacional. E qualquer outro que ele fosse se dispor a disputar. E, ao mesmo tempo, lhe dá uma certificação profissional. Então, o que eu vi aqui agora, antes de falar do Enem, é a possibilidade de nós fazermos essa transformação na educação. A reforma do ensino médio propicia isso. E está aqui o Instituto Federal para mostrar que é possível, inclusive, transformar este menino tão jovem, todo vestido de branco, não é? No protagonista da sua própria história. Gostei, já valeu a vinda no programa. Então, na opinião da senhora, o Enem, ele é um agente causador dessa transformação, já, por exemplo, de você sair do ensino médio, podendo disputar outros vestibulares e também com a profissão... Veja bem, uma pequena correção. Quando o Enem surgiu em 98, o sonho do então ministro Paulo Renato é que o Enem fosse o que ele é hoje. Qual era a preocupação do ministro? Ele não queria mais ver os meninos correndo para fazer um vestibular em São Paulo de Medicina, um no interior, um na USP, um em Santos, um no Rio de Janeiro. Ele queria que ele tivesse um pouco mais de sossego para poder demonstrar aquilo que sabem. Então, o Enem surge não para avaliar a escola do ensino médio, mas para sinalizar por uma maneira diferente de avaliar. Então, em vez de avaliar só o conteúdo da memória... De avaliar o estudante. Avaliar o estudante. Sempre foi uma avaliação individual. Agora, seguramente, quando você avalia todos os alunos do ensino médio, automaticamente, você está fazendo uma parte da avaliação do ensino médio. Você tem que considerar a formação do professor, os recursos da escola, a carreira do professor, o projeto pedagógico. Para avaliar uma escola, tem que ser mais completo do que só o desempenho do aluno. Então, o Enem surge com essa pretensão e com um modelo moderno. Em vez de avaliar o conteúdo da memória, vamos avaliar as estruturas de inteligência. Por isso que ele é até interdisciplinado. Isso. Vamos saber se ele sabe pensar sobre problemas da atualidade. Vamos saber se ele interage com tipologias de texto diferentes. Vamos saber se ele sabe se expressar na redação. Então, ele já surge em 98 com uma pretensa opção de modernidade que hoje se concretiza na nossa sociedade de maneira muito, já absolutamente assimilada. A escola não é para treinar a memória. A escola é para permitir que eles desenvolvam estruturas de pensamento. Essa que é a finalidade. Como a gente está falando de 20 anos de Enem, mais adiante no programa, eu queria até que a gente falasse um pouquinho sobre a questão dos efeitos já mensuráveis do Enem, dessa mudança na avaliação. Mas antes, vamos de novo lá ao centro de Brasília. Porque a Vânia Alves estava chamando a gente. A Vânia está até lá interagindo já com os convidados. Oi, Fabrício. Eu estava aqui perguntando, conferindo os nomes de todo mundo. Porque eu acho que foi influência do tema. Deu branco na entrevista anterior. Eu não sei se vocês perceberam. Eu esqueci o que eu ia perguntar para o Luan. E o que eu ia perguntar é como é que ele se sentiu fazendo a prova do Enem. Se foi muito difícil, especificamente, para você que é de biológicas, no meu tempo, o pessoal de biológicas odiava a redação. Como é que é fazer a redação do Enem? Pelo contrário, eu gostei bastante da redação do ano passado e desse ano. Gosto de escrever, então para mim foi mais tranquilo. da redação. Foi, inclusive, a área do conhecimento que eu mais me destaquei no Enem. E não tive essa dificuldade tão grande, né? Mas foi bastante preparo para... Também psicológico para conseguir fazer essa prova. Como é que você se prepara? Foi mais na escola mesmo, como eu já tinha falado. E eu fazia algumas coisas por fora. Por exemplo, redação. Eu escrevia uma redação por semana, geralmente. Pedia para a minha professora de português corrigir. E nas demais questões, eu gostava de fazer provas anteriores. Quando ia chegando mais perto do vestibular. para ir revisando e relembrando os conteúdos que foram aprendidos em sala. Além das provas que você fez, você foi treineiro? Você fez as provas do Enem dos anos anteriores? Fiz. Desde o primeiro ano que eu fiz o Enem. E os resultados eram bons? Os resultados foram progressivos. Primeiro ano, segundo e terceiro foi melhor. Bom, então, olha aqui. O Luan está dando uma boa perspectiva para a Jaqueline, que foi sua primeira prova ontem, né, Jaqueline? A primeira fase que você fez ontem. Como é que você se sentiu? Ah, eu senti bem. Eu senti uma experiência nova que eu nunca tinha feito. É tudo novo para mim. Você achou fácil ou difícil a prova? É não tão difícil e não tão fácil. É razoável. Ontem foi a prova de redação. O que você achou? Eu achei um tema bem difícil de debater. Você costuma ler bastante? Não. Não tenho hábito de leitura. E o Magdiel, né, Magdiel? Esse é o seu nome. Como é que... Você também fez a prova ontem. Como é que você se sentiu? Bom, como sempre, o tempo, né, é muito pouco para fazer e a redação exige muito tempo, muita calma de fazer e quando a gente termina a redação... Eu sempre começo pela redação. E quando a gente termina de fazer a redação, já está bem estourado o tempo e a gente tem que acelerar para ler aquele livro, né, e fazer a prova com paciência, né? Mas foi a primeira vez que você fez? Não, foi a segunda vez. Dessa vez, você se sentiu mais preparado, assim, mais organizado para enfrentar a prova ou não? Sim, com certeza. Porque da primeira vez, né, eu fiquei nervoso, li a prova, várias vezes não estava entendendo nada por causa do nervosismo e tudo mais, mas essa segunda vez já fui mais preparado, mais calmo, já fui com a mente mais aberta para a redação e para as outras questões também. Obrigada, gente. Eu esqueci de falar. Ele vai fazer pedagogia e ela fisioterapia. Vamos ver se ela vai ter tanta sorte, eles vão ter tanta sorte e persistência quanto teve o Luan para seguir em frente. Boa sorte para vocês. Valeu, Vale. É legal aí trazer, então, a participação da Jaqueline e do Magdiel. É o segundo Magdiel que eu conheço. Tem um que trabalha com a gente aqui na TV Câmara, inclusive, com esse nome. E, realmente, eles vão precisar melhorar na leitura pelo que eles mesmos admitiram. E essa questão da redação já deu muito o que falar. Estou vendo aqui mensagem chegando para a gente. a Georgiana de Brejo Santo no Ceará também diz a prova de artes foi bem complicada e veio com muitas novidades. Redação, parece que professora Maria Inês Fini, a ideia do tema foi sua, né? Parece que foi a sugestão do tema. Não, veja bem. Nós temos uma equipe de técnicos, né? E nós já temos um banco de temas da redação e eu tenho muito orgulho de dizer que eles me aceitam, né? Na decisão do tema. Nós discutimos bastante, aprimoramos o tema mas ele tem sim o meu DNA. Eu acho que é um tema que eu estou afirmando a todo mundo que foi escolhido em junho portanto não tem absolutamente nada a ver com o período eleitoral. As provas saem do... Que foi quando deu mais o que falar sobre isso, né? Fake news, manipulação... E se você prestar bem atenção na verdade o tema o foco fundamental do tema não são as fake news. É fundamentalmente o uso de dados e a manipulação de dados individuais, né? Então eu acho que... Agora, eu gosto muito desse tema como gostei do tema do ano passado sobre a educação de surdos. Eu acho que para você ter uma ideia quando nós criamos o Enem nós tivemos um trabalho assim bastante especial para convencer então o ministro Paulo Renato que podíamos ter um texto escrito pelo aluno e que conseguiríamos objetivar os critérios de redação para que pudéssemos praticar justiça com isonomia na correção. E foi muito interessante ele se convenceu e desde o primeiro Enem então esses critérios continuam os mesmos nós avaliamos a norma culta a coesão e a coerência a adesão a construção de argumentos consistentes, né? em defesa de uma participação e a escolha dos temas ao longo desses 20 anos tem comprovado que ele é um bom momento de reflexão não só da juventude mas agora de toda a sociedade tal é a polêmica que você mesmo está constatando agora que o Enem está já publicizado. Bastante, né? E eu ia perguntar para o Fernando que é professor de sociologia exatamente, Fernando que esse tema da redação desse ano como foi no ano passado da educação para surdos, né? São temas de cunho social, né? Isso na sua opinião e também assim são temas em debate então você como sociólogo eu queria saber a sua opinião são coisas que estão ao alcance de quem simplesmente acompanha o noticiário de quem lê o mínimo ali para passar e são temas encaixados nas necessidades sociais do país porque muitas vezes se vê a educação tem que se focar só naquilo técnico no científico não sei o que mas a gente está numa sociedade não é? A sociologia ela voltou para o currículo de forma obrigatória em 2008 teve um período de adaptação ela voltou com força em 2010 e tem pouco tempo que os vestibulares do Brasil cobram sociologia e filosofia e o Enem é pioneiro junto com a Universidade Federal de Uberlândia que há muito tempo já desde 2003 4 já vem cobrando de sociologia e eu fui dessas primeiras gerações eu formei em 2010 eu comecei por exemplo minha carreira dando aula em cursinho pré-vestibulares e porque caiu no vestibular então ou agora que cai no vestibular então o pessoal começou a ter uma ressignificação da disciplina alguns mitos foram caindo com o tempo o pessoal começou a entender que sociologia não é igual a socialismo que existe na sociologia uma teoria clássica que tem autores liberais mas também tem autores não liberais que existe o Marx mas existe o Weber então o pessoal foi entendendo e esses temas transversais e essa interdisciplinaridade e isso sociologia sociólogos do mundo devem agradecer bastante ao Enem em boa medida porque o Enem ele coloca lá uma temática que dialoga com a geografia dialoga com a história mas coloca um autor da sociologia então você tem lá uma questão sobre indústria cultural teoria crítica escola de Frankfurt que tem um adorno o menino e a menina os alunos fazem a prova com conhecimento do texto dá para interpretar mas como tem um filósofo como tem um sociólogo eles falam assim professor caiu lá a sua coisa que você falou com a gente no semestre tal então eles começaram a falar assim peraí no Enem também na redação eu preciso ter um argumento de autoridade eu tenho que ter um autor e aí eles começaram a fazer o que? eu quero falar segundo o adorno o Rockenheim começa a usar citações citações e aí esse pessoal que estava um pouco a teoria sociológica clássica e a teoria sociológica contemporânea a gente meio que reduzia falar disso devido a essas questões todas você tem que eu penso em educação como a formação do cidadão formação para a cidadania e para o mundo do trabalho é indispensável para o menino minimamente contemplar o que os acordos internacionais dos direitos humanos a ONU defende então essa educação para a diversidade para a defesa dos direitos humanos a sociologia pega bastante isso nós que trabalhamos os temas de movimentos sociais na sua diversidade trabalhamos a questão do Estado poder e política então esse diálogo entre os temas profundos da sociedade brasileira o que o Enem vem dialogando há mais de 20 anos e os vestibulares também geralmente cobram esses conteúdos ampliou a visibilidade da sociologia das ciências sociais ampliou a visibilidade da filosofia tem muitos lugares ainda isso vem avançando do ponto de vista de uma democratização a disciplina é muito pensada pela quantidade de questões que caem na prova a sociologia e a filosofia vem rompendo com isso eu argumento muito com meus meninos com minhas meninas meus alunos e alunas eu falo assim galera se não cair esse autor vai te ajudar muito na tua redação e isso é lógico que eu penso sempre numa lógica da cidadania mas acaba que esse certo produtivismo associado a uma boa nota no Enem faz com que o menino comece a ler sociólogos clássicos contemporâneos filósofos e comece a gostar o professor aqui no Aristóteles ele discute política a ideia de polis de cidadania depois ele pega um texto da Hannah Arendt a banalidade do mal ele fala assim eu não vou falar de nazismo de totalitarismo de crise da democracia eu vou citar agora Hannah Arendt eu vou citar esse autor e que os vestibulares do Brasil USP Unicamp professora de São Paulo já citou essas universidades contemplam há muitos anos então na verdade isso já é cobrado há muito tempo a nossa formação na universidade eu sou formado na Universidade de Brasília ela já foi toda permeada por isso então a gente atualiza isso na linguagem para o ensino médio agora isso tudo você está falando Fernando está me lembrando também assim de assuntos que a gente já discutiu aqui no Participação Popular e eu já presenciei em eventos por exemplo a Campus Par em Brasília que eu já participei em duas edições que além daqui da TV Câmara eu trabalho no Centro de Informática daqui da Câmara também né a diretoria de tecnologia e a gente vê que o mercado de trabalho ele cada vez mais é movido por propósitos e propósitos tem a ver com a sociedade então muitas vezes se coloca a sociologia como uma coisa se a própria palavra às vezes traz um certo preconceito mas ela está presente nessa motivação que as pessoas têm e o mercado de trabalho está valorizando cada vez mais a motivação de transformar né de mexer com a sociedade né esse sociólogo que eu citei o Max Weber ele trabalha a ideia de ações sociais para os indivíduos buscarem uma profissão tem que ter um sentido por trás dessa ação tem que ter uma motivação por exemplo o menino o aluno Luan né ele chegou no campus ele sempre foi um menino muito esforçado e ele teve todo o suporte vou dar um exemplo que valorize muito os institutos federais eu sempre vou ter essa fala dos institutos é o meu lugar é o meu lugar de fala de fortalecimento dos institutos que é o seguinte o Luan teve aula com a gente no ensino médio mas no meu campus em todos os campos do instituto tem nível médio técnico integrado e tem cursos superiores então como ele é um menino muito esforçado e outros também fazem sim ele tinha aula de matemática no ensino médio mas lá no meu campus tem um curso de licenciatura em física computação automação industrial então ele ia lá e tinha aula com o professor de matemática dele no cálculo 1 pegava umas disciplinas mais avançadas disciplinas mais avançadas então ele ficava lá o dia inteiro temos uma questão que a professora falou professora Marinês dos projetos a gente teve vários projetos ao longo do ano o meu campus por exemplo já ganhou olimpíadas de foguete São Paulo e várias outras olimpíadas tecnológicas de drone segundo lugar terceiro às vezes primeiro lugar então o menino se envolve com o projeto da parte técnica com a fundamentação teórica profunda na matemática porque o mesmo professor que dá aula no médio dá aula no superior eu também dou aula no superior eu dou uma matéria chamada cultura e sociedade e aí os meus alunos do médio professor hoje tem uma certa disponibilidade à tarde posso ver essa aula você vai falar, sei lá do Milton Santos por uma outra globalização e ele vai e assiste então tem essa questão da formação integral tem a questão da demanda e a juventude de hoje eu acho que é uma característica da pós-modernidade do mundo contemporâneo além da motivação pelo trabalho pelo lucro eu tenho que ter um objetivo o Luange ele se entende como médico desde o segundo ano desde o segundo, terceiro ano ele tem esse discurso eu quero medicina eu vou tentar odontologia mas eu quero medicina até que ele conseguiu então você tem toda uma formação e mais associada à ideia de cidadania eu vou ser um médico que quero trabalhar com os mais humildes eu quero servir o público então você tem uma eu acredito que os institutos federais e nesse sentido o ENEM contribuiu bastante está produzindo uma revolução na educação que ainda não está muito explícita mas que as novas gerações já sinalizam para isso e é sobre isso Fernando que eu queria perguntar para a professora Maria Inês mas também se você quiser pode entrar na conversa que é sobre aquilo que eu mencionei um pouquinho antes a gente até já falou na nossa primeira rodada aqui professora sobre essa coisa o impacto do ENEM sobre o próprio ensino médio agora a gente está discutindo também a questão agora da influência da formação dada no ensino médio como o Fernando falou e também eu queria perguntar sobre os 20 anos se já dá para medir o impacto que o ENEM tem sobre a sociedade sobre o profissional que é formado ali pelas universidades sobre quem tem saído do ensino superior qual é o cidadão que tem saído do ensino superior que passou pelo ENEM ao longo desses 20 anos que tipo de transformação que já se pode medir que já se pode perceber na sociedade antes de você antes de responder eu quero saber o seguinte quem descobriu o professor Fernando a produção do nosso programa entrou em contato essa produção queria dar um presente para mim sabe eu tenho certeza disso está ouvindo a reprodução Rosana eu estou assim extasiada de ouvir o depoimento de um jovem professor embora ele tenha um pouco de cabelo só aqui ele é jovem ainda mas eu estou realmente é um presente para mim aos meus 70 anos ver um professor da nova geração com esta competência com esta visão de educação e trabalhando numa instituição tão promissora tão modelar como é o Instituto Federal aqui perto de Brasília então eu agradeço o presente que me deram e em função desta belíssima exposição que ele fez eu quero começar dizendo o seguinte os nossos temas sociais abordados nesses 20 anos nós falamos de violência contra a mulher do trabalho infantil abordamos inúmeros temas nesses 20 anos de grande impacto social o que nós queríamos era dar oportunidade para os jovens sem nenhum preconceito nenhum tipo de viés ideológico para que eles pudessem manifestar este ideário que vem sendo formado pela nossa escola de ensino médio mas que tem sim um grande impacto de interação com o clima que a gente vive na sociedade e os grandes problemas do país seguramente seguramente então esse ideário grande que é construído ao longo desses 20 anos ele reflete isso e o tema deste ano eu acho que ele é pungente nesse sentido todos nós somos usuários das redes sociais de todo tipo de mídias e nós sabemos percebemos todos os dias esses algoritmos que controlam as nossas manifestações os nossos acessos e etc nada mais prudente do que provocar essa reflexão e como você viu e todos estamos constatando não foi só a reflexão dos 5 milhões de jovens que fizeram o Enem hoje esse tema está sendo discutido pela sociedade muito mais gente então eu digo a você que o Enem cumpre esse papel também agora ele sinaliza para o ensino médio aquilo que ele está avaliando de uma certa maneira ele diz olha aqui ensino médio presta atenção começa a preparar o jogo para pensar sobre isso seja qual for o tema o que nós queremos é que ele aprenda a pensar sobre a realidade que o cerca nas questões objetivas de múltipla escolha da prova que ontem foi língua portuguesa e matemática nós estamos privilegiando a educação escolarizada porque a escola ela é uma instituição social que intervém na vida das pessoas por delegação da família e da sociedade para melhorar a compreensão que essas pessoas têm do seu mundo com o conhecimento escolar quer dizer nós não podemos abandonar as regras da norma culta da nossa língua portuguesa não podemos abandonar os nossos autores clássicos os divergentes todos os autores que circulam na nossa cultura então a prova lógico ela tem esta finalidade não há nenhum viés de correção de texto por exemplo que privilegie esta ou aquela corrente seja filosófica ideológica política absolutamente nada o que muitas vezes permeia as críticas que são feitas mas são críticas de pessoas que fizeram isso apressadamente ou que foram por opiniões não muito balizadas mas isso também é um papel do Enem eu acho que é provocar essa polêmica eu me sinto bastante realizada com essa edição do Enem acho que as nossas equipes técnicas fizeram um belíssimo trabalho e como chefe dessas equipes técnicas respondo responsavelmente por essa promoção e com muito orgulho inclusive agora e pelo contato que vocês tem no Inep com as universidades com os professores e eu não sei se já foi feito também algum tipo de pesquisa algum tipo de estatística o aluno que passou pelo Enem que passou por essa necessidade de pensar como que ele tem saído na universidade qual é o feedback que existe das universidades em relação ao aluno que teve que passar por essa nova forma de pensar de pensar em país de pensar em sociedade e qual o resultado disso também no mercado de trabalho já existe algum estudo alguma coisa que mostra que fale sobre isso nós não temos esse monitoramento de egressos mas eu tenho muita coragem de lhe dizer que lamentavelmente a nossa universidade não é a pública só o nosso ensino superior brasileiro ele ainda é muito conservador ele ainda tem um modelo de formação muito desvinculado do mundo do trabalho e hoje você vê o mundo do trabalho dizendo que ele próprio prefere formar os alunos depois que eles saem da universidade porque essa modernidade essa inovação essa capacidade de interagir com equipes diferentes de pensar sobre novos desafios ainda está longe dos bancos escolares agora para a sua informação e de todos os nossos ouvintes as provas do Enem são feitas por professores das nossas universidades e dos nossos colégios técnicos nós temos grandes colaboradores de todas as nossas universidades que elaboram as questões nós temos um banco de questões elaborados por eles e todos os ajustes técnicos de conteúdo e de formatação e a decisão final da conformação da prova é que é feita pela equipe técnica do Inep portanto esta parceria que é muito bem-vinda com os nossos professores brasileiros ela existe desde o primeiro Enem desde a primeira edição é bom que seja ampliada quero lembrar a quem estiver acompanhando esta edição participação popular sobre os 20 anos do Enem que nós contamos com as suas perguntas as suas opiniões ligue pra gente de graça de qualquer telefone fixo do Brasil 0800-619-619 mande pra gente um e-mail participação popular arroba câmara.leg.br tudo junto sem espaço cedilha participação popular arroba câmara.leg.br mande pra gente um tweet uma mensagem pelo twitter com nosso nome de usuário arroba participação pop ou mande uma mensagem pelo whatsapp nosso número é 61996202573 professor Fernando Barbosa então também de novo a sua visão de sociólogo e também ecoando o seu conhecimento o relacionamento que eu presumo que haja com professores universitários eu repito mais ou menos essa mesma questão que eu fiz pra professora Maria Inês esse aluno que passou pela forma de pensar que o Enem exige pra sua aprovação ele já tem indicado mudanças ali na universidade na sua carreira universitária vamos dizer assim e no mercado de trabalho o senhor como sociólogo tem percebido impacto? Primeiramente queria agradecer as palavras da professora muito bacana muito gentil muito companheira parceira gostei obrigado mesmo com relação a sua pergunta eu formei graduação em 2010 então quando eu saí da universidade de Brasília como graduado já havia o Enem já estava forte já estava ali com quase 12 anos já estava muito forte e muita gente já vinha entrando com essa mentalidade existem vários órgãos que divulgam conteúdos para estudar que eu acho muito bacana em revistas de grande circulação ou especializadas a questão também das novas tecnologias no sentido você tem muito 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 videoaula pronta na internet de qualidade sempre tem um ou outro vídeo que meus meninos chegou lá professor eu vi um vídeo sobre o tema que você deu e o autor falou o contrário do que você falou eu falei não mas tem que ter um filtro então eu até indico alguns canais para os meninos eu falo o Univesp TV é uma televisão é uma TV virtual das universidades de São Paulo então lá só vai ter professor universitário então é uma fonte muito mais confiável e tal então eu acredito que houve uma mudança porque quando eu entrei na Universidade de Brasília eu estudava sozinho tive que fazer um cursinho e depois faltou um pouco de grana e aí eu tive que estudar só e eu só estudava por prova o Enem ele vira com uma espécie de cultura geral do nosso tempo meio que as pessoas discutem o Enem o ano inteiro você teve a prova agora vai discutir a questão da temática da redação de ontem isso vai durar até o outro Enem você discute muito o tempo todo o pessoal vive os meus alunos nem 24 horas ele incentiva um debate um pensamento crítico e isso já forma um cidadão diferenciado eu posso falar a partir do chão da sala de aula que os meus alunos fazem um curso técnico em eletromecânica a graduação o nível médico da aula é técnico em eletromecânica eles serão técnicos terão registro de creia mas serão técnicos com a formação para a cidadania ampliada gente que estudou estudos clássicos não só na filosofia e na sociologia mas na literatura no teatro esquilosófocles enfim a rapaziada tem acesso uma coisa que eu não tive no meu tempo de escola então eu já formo no ensino médio meninos e meninas cidadãos distintos diferenciados e já falam professor eu quero fazer isso porque eu tenho essa finalidade isso dialoga com os interesses meus do meu pai da minha família do meu projeto da minha comunidade então ouve a professora falou a gente não tem esses dados de como fica depois da universidade tem que demorar mais tempo para poder tabular esses dados e tal mas por com 20 anos até já dá para começar dá para começar mas ter isso bem redondinho um pouco mais complexo mas deve ter a gente já iniciando essa pesquisa ou avançando talvez não tenha ainda uma publicidade fica como sugestão do programa fica como sugestão fica como indicação de tese de doutorado e coisas do gênero dissertação de mestrado mas com certeza você já forma um aluno diferenciado o meu aluno do primeiro ano ele geralmente vem da escola pública ou de uma escola particular com a mensalidade mais em conta mais baixa e aí quando ele vai para o segundo ano ele não a gente fala assim ó não pode reprovar e tal vamos lá vamos continuar firme nos estudos ele fala não professor não sai daqui de jeito nenhum porque ele entende tudo isso que está acontecendo mesmo lá com 15 e 6 anos de idade às vezes tem disciplinas duras às vezes o menino não tem a vocação para a formação técnica às vezes o menino é muito bom em humanas no curso de eletromecânica ou ele é muito bom em exatas com o curso que o pessoal de filosofia, sociologia história e geografia descobre lá no meio do percurso e que o professor de humanas quando o menino gosta muito da técnica ou o professor mestre doutor que fica fazendo ele ler textos e textos consagrados então por exemplo eu faço os meus alunos lerem classe da sociologia brasileira livro inteiro então quando chega lá o autor o texto do Enem ele fala assim pô professor caiu lá o texto do José Murilo de Carvalho caiu lá o Sérgio Buarque de Holanda eu achei tão fácil porque você leu o texto se você teve contato com a obra assim na literatura eu estou falando sempre do meu aspecto mas todos do meu campus todos os professores uma equipe assim muito bacana então você já está produzindo a milionada nova que inclusive eles que ficam me pressionando depois para fazer projeto de extensão que fica vamos fazer roda de conversa vamos fazer esse projeto aqui eles que depois começam o segundo terceiro ano fazemos os eventos de projeto de extensão tanto na parte técnica robótica drone foguete que eles fazem com professores da área como na formação propedeutica a professora chamou de formação geral então com o segundo terceiro ano essa milionada já vira uma outra história então imagina esse sujeito esse sujeito com 17, 18 anos indo fazer universidade então ainda e eu volto a lembrar do que a gente ouve falar que hoje o mercado de trabalho busca pessoas que pensem que não pensem só numa caixinha mas que busquem realmente assim uma interdisciplinariedade uma integração de conhecimentos diferentes e que saibam aprender a gente vê muito essa exigência no mercado bom a gente tem no telefone do participação popular o deputado André Amaral do PROIS da Paraíba deputado está ouvindo a gente? Olá Fabrício Olá deputado bem-vindo ao participação popular prazer ter o senhor com a gente nesse papo prazer é todo enorme nosso poder participar mais uma vez do participação popular quero dar um abraço em você na professora Maria Inês e no professor Fernando deputado o senhor o abraço está dado aqui aos nossos convidados e o senhor já apresentou um projeto de lei aqui na na câmara se eu não me engano é o seis mil de dois mil e dezesseis sobre o Enem é uma coisa assim pra tornar o Enem uma lei né se eu entendi direito o projeto seria essa a intenção? Isso hoje você tem as diretrizes que norteiam o Enem que não é uma política de estado ainda né ela é uma política de governo pode entrar um governo e querer mudar essa diretriz então a gente fez um projeto de lei onde transforma o Enem em uma política de estado e mais importante que isso regionaliza parte das vagas que são destinadas ao Enem pra que você possa não só interiorizar o conhecimento mas fazer com que o conhecimento desenvolva as regiões aonde existem edificações aonde existem campos das universidades públicas no interior do Brasil Bom deputado e qual é a visão que o senhor tem a gente está discutindo aqui sobre o Enem ao longo dos seus 20 anos e o impacto social que ele que ele trouxe o impacto na própria educação ali no próprio ensino médio que muitas vezes é criticado inclusive se fala muito né que o ensino médio precisa mudar se discute muito isso a gente está discutindo essa coisa do impacto dele na educação e no aspecto social e como que o senhor avalia o Enem ao longo desses 20 anos não podemos negar que o Enem é um grande avanço no sistema de escolha dos alunos que vão ocupar as vagas do ensino público superior no Brasil mas tem coisas que nós precisamos corrigir por exemplo o estudante daqui do meu estado na Paraíba ele muitas vezes como a prova ela é nacional e as pessoas elas fazem a prova e depois vão ver aonde é que tem vaga para que ela possa ocupar aquela vaga aqui na Paraíba por exemplo o estudante do Rio Grande do Sul passa para Paraíba e antes de terminar o curso ele retorna para o Rio Grande do Sul que legado esse estudante deixou na Paraíba então nós temos uma linha de defesa aí na Câmara dos Deputados para regionalização de 30% dessas vagas para que a gente possa priorizar o aluno que está na ponta que mora pertinho ali da universidade porque nós acreditamos que a universidade ela tem uma função social e essa função social é deixar o conhecimento na região onde ela está instalada e mudar de verdade a vida daquele alunado que daquelas pessoas que podem ter acesso à universidade e que moram na região onde a universidade está instalada porque somente assim a gente encartiza o conhecimento e somente assim a universidade de verdade vai mudar a relação das pessoas que moram no entorno dela às vezes eu passo por uma região aqui na Paraíba e tem muito estudante que é de fora o que é muito importante porque movimenta a economia da cidade traz gente de fora leva o nosso estado para fora para o Brasil mas eu fico me sentindo naquela música tá vendo aquela igreja eu ajudei a construir muitas vezes o pedreiro as pessoas da região ajudaram a construir uma universidade federal mas seus filhos não podem estudar porque lá fora parece que as pessoas olham com mais vontade de vir pra cá e escolhem a Paraíba estudam aqui e não deixam nada aqui então é muito importante no Enem a gente fazer essa mudança para que ele possa oportunizar os jovens do interior do Brasil todo estado ter 30% para que os estudantes daquele estado possam utilizar aquelas vagas e de verdade quando formarem ficarem naquela região porque é muito ruim você trazer alguém de fora para ser médico no interior da Paraíba não que ele não queira mas quem é do interior já é acostumado por exemplo com o sol com o jeito das pessoas falarem a sua família mora ali então ele quer viver naquela região então universalizar o conhecimento levar a universidade para o interior para os rincões do Brasil antes de tudo é oportunizar as pessoas que moram naquela região então é essa avaliação que a gente faz para que o Enem ele possa ser melhor para que ele possa se apresentar de forma melhor dando oportunidade às pessoas Deputada professora Maria Inês Fini quer comentar isso que o senhor falou não só quero comentar deputado como eu quero apoiar a sua causa veja eu vou pedir a sua assessoria que entre em contato comigo lá no Inep que eu vou lhe dar dados reais da movimentação que o Sisu faz não o Enem mas que o Sisu faz em torno da escolha dos candidatos às vagas das universidades para a sua ver buscar os subsídios reais de dados reais para fortalecer o seu argumento eu vou lhe mostrar a grande migração dos jovens do Brasil para regiões de onde eles não são oriundos e que o senhor tem toda a razão para a qual eles voltam depois eu só preciso lhe dar mais uma explicação não é o Enem que faz esse sistema unificado quem faz esse sistema unificado é o Sisu é a Secretaria de Ensino Superior nós só fazemos a nota agora veja bem algumas universidades já com autonomia que tem já atribuem bônus para os alunos da região por exemplo do meu conhecimento a Universidade Federal do Rio Grande do Norte acrescenta 10% a mais nos pontos dos alunos que residem na região norte então esse é um exemplo a própria reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte poderia lhe dar outros dados acerca desta decisão mas eu volto a dizer o projeto todo ele tem que estar vinculado a esta decisão das universidades porque são elas que aceitam esta lista classificatória e que não reservam as suas vagas independente de qualquer juízo de valor que possa ter esta política não é? o senhor tem razão nós temos dados concretos lá no Inep por meio do nosso Censo do Ensino Superior que estão a sua disposição basta pedir ao seu escritório que entre em contato conosco eu peço ao nosso diretor do Censo para que organize para o senhor uma planilha que demonstra esses dados com muita satisfação em relação a proteção do Enem em junho deste ano nós tivemos um decreto presidencial que explicou que a avaliação é o Enem e o Enseja que é aquele exame que nós criamos lá em 2001 para a educação de jovens e adultos e que aquilo que avalia a escola é o Saeb nós eliminamos também deputado por meio desse decreto presidencial toda aquela pirataria semântica que existia em torno de uma coisa só não é? então era Anresk Aneb Ana Prova Brasil hoje não existe mais nada disso hoje a avaliação da educação básica é o Saeb e os exames são o Enem o Enseja e o CELP-BRAS o CELP-BRAS que também é um exame que o Inep faz para certificação em língua portuguesa então estamos à sua disposição temos o decreto presidencial e muito obrigado pela oportunidade de esclarecimento deputado André Amaral eu vou pedir para o senhor você bem breve na réplica aqui porque a gente já está nos 4 minutos finais do programa eu é que agradeço a participação poder conversar com os milhares de brasileiros que nos assistem agora dizer que o nosso gabinete está aberto deixar à disposição da presidente do Inep para que a gente possa cada vez mais fortalecer o ensino público superior no Brasil e fazer com que o jovem que mora lá na ponta ele de verdade tenha acesso ao ensino público superior para que a gente possa mudar esse Brasil através da educação beleza deputado André Amaral do PROJ da Paraíba muito obrigado por ter estado com a gente nessa edição do Participação Popular eu espero realmente que essa interação aconteça e até se aperfeiçoe aqui entre a Câmara e o Inep realmente para discutir essa questão muito obrigado grande abraço para o senhor eu que agradeço um grande abraço bom a gente está chegando no minuto final e a gente está sem tempo aqui para inclusive para apresentar algumas perguntas que chegaram para a gente eu vou pedir as participações finais aqui do professor Fernando Barbosa dos Santos mestre de educação professor de sociologia do Instituto Federal de Brasília já com o agradecimento do professor Fernando ter estado com a gente nessa edição do programa gostaria de agradecer a presença de todos da professora toda a equipe foi um prazer eu nunca participei de um programa de televisão primeira vez na vida gostou? gostei achei legal bacana queria agradecer a oportunidade e deixar acho que foi o que falamos aqui em comum fortalecimento da educação pública fortalecimento da educação pública superior a minha bandeira dos institutos federais acho que é uma coisa revolucionária da história do Brasil é um projeto que independente tem que ser para além do governo suprapartidário partido de esquerda ou de direita centro seja lá o que for que mantém esse projeto que é muito vitorioso tem resultados formidáveis a gente mostrou no link o aluno e tem vários dar continuidade fortalecer o Enem garantir a expansão e a democratização do ensino superior em todos os níveis da educação no Brasil beleza muito obrigado mais uma vez por ter estado com a gente professora Maria Inês Fine presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o INEP muito obrigado por ter estado com a gente pena que não deu para a gente falar de tanta coisa inclusive eu vou aproveitar minha despedida para mostrar a grande missão de inclusão que o Enem promove nós temos as provas no Brasil inteiro para todo tipo de necessidades especiais de acessibilidade aplicamos em classes hospitalares temos toda a tipologia de provas para atender necessidades especiais eu trouxe aqui a prova em braile para mostrar são provas em braile eu trouxe as provas ampliadas e super ampliadas que são também para leitores especiais eu tenho aqui inclusive um manual que orienta o ledor da prova porque alguns candidatos precisam disso a grande vitória de 2017 que é a prova em videolibras nós criamos um estúdio protegido seguro e produzimos a prova em videolibras com a ajuda maravilhosa de professores da Universidade Federal de Santa Catarina e aqui a prova clássica que é esse objeto de estudos que é produzido em quatro cores que tem a identificação de cada aluno é uma prova identificada para ter muita segurança e que tem sido hoje a grande discussão do Brasil então esse projeto de acolhimento de inclusão global ele foi cada vez mais crescendo ao longo desses 20 anos não dá para dizer que não é democrático não ele é democrático ele é inclusivo ele é de muita aceitação popular eu tenho muito orgulho de chefiar essas nossas equipes as equipes operacionais as equipes que contam com órgãos de segurança para nos apoiar mas acima de tudo a equipe que faz isso que é a vedete do Enem que é a nossa prova tenho muito orgulho disso e agradeço mais uma vez a oportunidade de conhecer este professor ele renova todas as minhas esperanças no professor brasileiro certamente está representando vários outros professores aqui com esse mesmo espírito professora Maria Inês Fine mais uma vez muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular sobre o Enem um grande abraço para você eu sou Fabrício Rocha a gente se fala a gente se vê ciao Tchau.